Olá pessoal, tudo bem? No programa de hoje você confere os locais onde vão acontecer a testagem ampliada aqui na capital, os reforços para combater e prevenir o coronavírus e como tirar as suas dúvidas na central humanizada. Sejam bem-vindos, o Goiânia em Dia já está no ar. Nesta semana, a testagem ampliada é realizada das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde nas 4 regiões aqui da capital. Também hoje e amanhã, os exames serão realizados no Parque Ateneu, na Escola Municipal José Alves Vila Nova. Por lá, serão duas modalidades, a pedestre e a drive-thru. Já quarta, quinta e sexta-feira, os exames vão acontecer no Residencial Itaipu, na Escola Municipal Itaipu. Por lá, serão também duas modalidades, a pedestre e a drive-thru. Por fim, também na quarta, quinta e sexta, no bairro Vera Cruz II, na Escola Municipal Laurinda Sobreira do Amaral, também acontece duas modalidades, a drive-thru e a pedestre. E atenção para os cuidados e proteção ao coronavírus. A recomendação continua sendo a mesma, isolamento domiciliar. Se precisar sair de casa, use máscara e higienize as mãos com álcool 70%. Evite aglomerações e mantenha distância de no mínimo 2 metros de cada pessoa. A Central Humanizada de Orientações está disponível para tirar todas as suas dúvidas sobre a Covid-19. O atendimento é feito todos os dias, das 7 da manhã às 7 horas da noite, incluindo domingos e feriados, por telefone ou WhatsApp. Profissionais de saúde estão prontos para te orientar a qualquer momento. O Goianindia vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima! E até a próxima!